É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Na noite que ele não veio foi Foi de tristeza pra mim Safero voltou sozinho Triste noite foi pra mim É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Ele se foi afogar Fez sua cama de noivo No colo de manjar É doce morrer no mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Safero partiu de noite É doce morrer no mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no 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 mar